Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos começando mais um tutorial aqui no canal de tutoriais e dicas para ministérios de louvor. Você é adorador, você é ministro de louvor, então teu lugar é aqui. Estamos começando mais um tutorial, então aguarda aí! Uau, estamos voltando quase à normalidade, só falta um pouquinho, mas não desanima, não larga teu posto como adorador. Muitas pessoas estão largando seus postos, mas ao contrário, agora é o momento de você se preparar. É o momento de você entrar no canal de vocato e treinar teu ouvido para que quando você entre no ministério de louvor, você já esteja pronto, preparado para louvar ao Senhor com excelência, ok? Então nós vamos começar a estar este tutorial com a voz do tenor, que é a base. Eu vou fazer a voz do contra alto, então me dá uns descontos, ok? E vamos ter soprano também, ok? Então nossos convidados estão aí, eu estou indo lá gravar rapidão, então fica aí. Ah, espera aí, espera aí! Dá teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, ok? Vamos lá, vamos começar com a voz dessa aí. Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, meu noivo esperado Que era lindo assim, meu noivo esperado Estou só te esperando Estou só te esperando Que era lindo assim, meu noivo esperado Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, meu noivo esperado Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui E aí? E aí? Me fala se você gostou Se você gostou, então não esqueça de deixar teu like Não esqueça que estamos em tempo de preparação A igreja está se preparando para que quando voltemos estejamos fortes Então não esqueça, estamos já, daqui a pouco, estamos na normalidade E você precisa saber o soprano, o contrato e o tenor Então, grande beijo Se você gostou, deixa teu like Se você quer mais músicas, deixa aqui teu comentário, tá bom? Não esqueça de seguir aqui no Vocato, ok? Até mais!